Olá, pessoal! Vamos dar continuidade, então, ao nosso vidro da prenda e do galuxo. Como a gente vai fazer ele segurando o chimarrão, eu já vou partir pra ela, tá? Então, ela, eu vou optar por um vestido e uma blusinha branca, certo? O vestido vai ser lilazinho. Aqui a gente vai marcando os gominhos do vestido pessoal, mas a gente já vai abrir ele, vocês vão entender. Vamos lá, marcar as ruguinhas novamente. Vamos dar uma juntadinha pra não ficar tão abertinha. Só pra entender que é um... um franzidinho, né? Já vamos testar aqui. Já vai ficar sentadinha ao lado dele. Aqui, certo? Já venho aqui com o palitinho e já marco aonde vai ser colocado o corpinho dela. O corpinho também branquinho. Mesma coisa que a gente fez no dele, tá, pessoal? Vamos fazer aqui várias ruguinhas, porque essa blusinha também tá dentro da sainha. Então, vamos botar várias aqui. Vamos colocar nela uma golinha mais trabalhadinha. Faz uma bolinha, achata. E vem fazendo uns babadinhos. Já colocamos o palitinho à espera da cabecinha dela. Uma vez feito isso, pessoal, eu vou fazer aqui uma tirinha. Depois que eu fiz a tirinha, eu vou achatar ela. Vou achatando. E venho aqui com a minha faquinha, vou fazer uns babadinhos aqui. Já mostro de pertinho pra vocês. Acho que sobrou o comprimento, mas não tem importância. A gente corta depois. Certo, pessoal? Eu vou, então, fazer aqui a linhazinha, onde nós vamos colocar o nosso babadinho. De pertinho, eu vou vindo aí uma régua, um cartãozinho de crédito, faço um traçadinho e venho colocando alguns botõezinhos. Já posso passar cola e fixar ela aqui. Aqui a gente vai ajeitando. Vamos fazer aqui a roguinha das costas. Já mostro pra vocês. Podemos marcar um pouquinho aqui o centro das pernas dela. Não sei se eu consigo levantar pra vocês verem, ó. Certo? Agora, vamos fazer as manguinhas dela. Que vai ser bem igual as dele, porém, eu vou botar uns babadinhos na ponta, tá? Mas não tem mistério também. Vamos fazer os dois bracinhos. Iguais. A mesma coisa, a chapa ali, por causa de uma aberturinha. Vamos demarcar um dos cotovelos dela. Vou marcar os dois, vamos fazer ela segurar alguma coisa. Uma florzinha. Uma vez feitos os dois bracinhos, pessoal, eu vou fazer duas bolinhas. Nessas duas bolinhas, eu vou fazer uns babadinhos da mesma forma que a gente fez a golinha dela, ó. Eu vou botar a cola aqui. Eu vou botar aqui também. Encosto o babadinho. E no centro, já dou a afundadinha, ó. Já ficou com o babadinho, a manguinha. Olha que graça. Vou fazer a mesma coisa na outra. E agora, aqui, pessoal, a gente vai ver como é que a gente vai montar. A princípio, eu tinha... Vou dar uma viradinha nela pra ele. Vamos ver se eu consigo ainda. Sim. Que eu tinha pensado, a princípio, ele segurando a cuia do chimarrão, né? Então, nós vamos fazer aqui. Vamos ver se eu consigo. Baixar ainda a mãozinha. É isso que eu digo. A gente vai, na hora, criando, né, pessoal? Eu vou fazer... Uma vez eu consigo fazer ele ficar de mão dada com ela. Ah, acredito que dá, hein? Então, tá bem sim. E na outra mãozinha, ele segurando o chimarrão. Então, eu já vou fazer, pessoal, essa cuiazinha. Pra ela ir secando. Pra não ficar bem da cor da... Da calça dele e tudo, eu vou dar uma misturadinha no branco e no marrom, tá? Pra não deixar um pouquinho mais clarinho. Eu tenho um pouquinho aqui, pessoal, de erva natural, tá? Erva mate. Então, eu vou colocar nessa cuiazinha, que vocês vão ver. Um tantinho verde e um tantinho da... Ó, então, a cuia é a mesma coisa, né? Faz compridinho, pode fazer um pouco deitadinho. Certo, pessoal? Vou colocar, então. Aqui dentro. Um pouquinho de massa. Uma colinha. A própria massinha. Palitinho. Dá uma furadinha nela. Já mostro de pertinho pra vocês. Eu vou fazer aqui o espaço pra minha bomba, onde ela vai entrar aqui. A gente se eu meço, pessoal, por fora o tamanho, né? Pra ver mais ou menos se eu posso botar ela. Só vou ter que cortar. Eu vou ter que cortar, porque ela não tá muito dura ainda. Acho que vai. Aqui onde deu uma separadinha, a gente fecha de novo. Agora, eu boto cola sobre a massinha verde, tá? E vou vir aqui e vou só dar uma apertadinha, ó. Dá uma assopradinha onde ficou na bomba, que não é pra ficar. Vamos deixar secando um pouquinho. Antes da gente colocar. Partir agora pra cabecinha e pras mãozinhas, tá? Oi, pessoal. Tudo bem? Sou a senhorita coruja. Estou aqui para deixar um recadinho muito importante. Primeiro, inscreva-se no canal. Depois, ative o sininho e todas as notificações. E por fim, deixe aquele like no vídeo. Desde já, agradeço. Então, eu vou fazer primeiro as mãozinhas dela. Uma bolinha, uma gota, uma achatadinha. Um dedinho. E marco os demais. Já vou mostrar aí pertinho de vocês. Certo? Já tem o furinho ali na mãozinha, né? É só eu colocar aqui. Deixar um pouquinho viradinho a mãozinha dela. Vamos fazer a mão dele, que vai ser um pouquinho maior. A mesma coisa. Sempre observando, pessoal, que a mão, o dedão tem que estar pra cima, né? Nunca vão poder botar a mãozinha virada. Tá? E essa mãozinha aqui dele, pessoal, já é a mãozinha que vai segurar o chimarrão, né? Então, o que que eu faço? Eu vou abrir um pouco mais esse dedãozinho e vou dar um pouco mais, ó, de profundidade na mãozinha. Certo? Boto lá na cola, a pontinha, e já encaixo aqui nele. E já posso colar a colinha. E ela, pessoal, tá bem pesada. Então, eu vou dar uma apoiada na perninha dele aqui. Vamos, então, pras duas mãozinhas deles, que eu quero fazer eles de mãozinha andada. Vamos ver. Depois, lá no vidrinho, nós vamos colar a chaleirinha aqui na frente, né? Na frente dela, de repente. Tá? Então, vamos fazer a mãozinha dele. Fiquinho maior. Ó. 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 Eu vou deixar, pessoal, assim, a mãozinha dele embaixo da dela, que nem eles fazem pra dançar e tal, né? Então, eu vou deixar a mãozinha dele assim, e vou encaixar a mãozinha dela dentro ali. Já vou ajeitar as mãozinhas antes, os braços, né? Só, ó. Ó, ó. Bota uma colinha aqui pra garantir que isso não vai cair. Vou mostrar pra vocês, agora eu vou ter que levantar com o papelãozinho. Olha que graça. Vou seguir fazendo a mãozinha dela, então, que é um pouquinho menor, um pouquinho mais delicadinha. É assim que eu só acho que ficou bem romântico, vou mostrar pra vocês ali já. O nosso gauchinho e a nossa prendinha tomando chimarrão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.